Olha só, japonês, já tá se tornando um hábito a gente ter o colono nesta porra, e ele que dá rage, como ele vai se comportar sabendo que todas, 100% de todas as regras existentes no mundo estão ativas? Todas as regras estão ativas, algumas delas eu gostaria de frisar que eu nunca experimentei, então vocês já estão fazendo gang de bosses, a vida é assim, a vida é feita de experiências, você pula o gamiguinho, você botou o coelhinho por aí da minha cara, vamos divulgar gente, 0 e 7 é valioso, 0 e 7 tá valendo, a regra de jumpin tá valendo, comprar pra sempre tá valendo, Não pode blefar, regra de sem blefar tá valendo, regra de isso aqui tá valendo, por exemplo, regra de não sei mais qual são as regras, deixa eu brincar também Ah, não pode comprar e segurar a carta Tá, eu demorei pra postar porque eu tava entendendo as regras, ok, vambora Muito obrigado Colou 1, colou 1 Ah mano, vai te fuder mano Não, quem vai sou eu, né Quem vai sou eu, né Tu acha que tem um babaca, né Eu não acho que eu sou um babaca, eu acho que você é um babaca Não, quem é sou eu, né Quem é sou eu Nossa, que maldade com japonense Oi VanDepp, tudo bem? Tudo bom Japonense, eu vou te dizer uma coisa O VanDepp tá aí, mano, achei que era bote Passa pra cá Ah, que bosta Obrigado, colou 1 Você fuder o VanDepp, não eu Não eu, passa pra cá, mano Fuder o VanDepp Vandepp Pode o VanDepp Vai querer dar challenge Vai dar challenge Vai dar challenge Vai dar challenge Não dá pra dar challenge Nem aparece, né Não tem challenge Isso é velho interesse Por que que não tem challenge? Não gostei É regra Porque não pode blefar, Colono São todas as regras ativadas A questão é, o Colono não entende a regra do challenge até hoje Então ele não sabe por que não tem challenge Ele não entende o set e o zero direito também Não, eu não tinha o que postar, meu querido Olha aí as cartas Postar Postar O que você tá que postar na cabeça? Ah, sai fora Ih, não tinha Bom, eu tenho que postar Postei Eu não tenho, eu não tenho Eu vou ter que comprar o meu post aqui O melhor é que você não pode ficar guardandinho Guardandinho O marginal ia enlouquecer Ele enlouqueceu, velho É, a gente jogou com ele com essa regra Nossa, todo mundo com double cartinhas Eu não Grande abraço, Alado Ah, não Porra, eu não vou trocar O Colono nem lembra O Colono que me deu essa mão, filho Você xinga ele Ele tava com essa mão e deu pra mim O Colono é um bosta que nunca fala as cartas Ele tem um zero verde, só sete da jumpinha Eu nem lembrei ele Eu não lembrei Não, filho Eu só joguei na minha vez Só mudei a cor Grande abraço, Alado Pra todos vocês Aí já não tem vermelho, só sete Sou eu? É, até tenho Até tenho Você sabe que tudo que vai volta, né, Colono? Nem tudo Nem tudo Já vi, povo Já resolvo Foi mal Obrigado pelo spam E calma aí que sou eu jogar? Não Já jogou Não, é o Colono Você tomou um mais quatro na cara mesmo Mais dois Nossa, que maldade Desculpa, gente Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa Desculpado, seu sete Qual que é o seu problema? Eu desculpo também É porque o volume do jogo Tava berrando na live Berra Ah, foda-se, velho Eu sempre pego a mão do seu sete Eu sempre pego essa mão do seu sete ruim É, sua mão não tava nada boa Não sei se você sabe Ah, beleza Muito ruim mesmo, viu? Obrigado Obrigado Ai, que delícia Ele não sabe nem o que faz, cara Eu sei Por que você fez isso? Eu só quis descartar Eu só quis descartar Eu só quis descartar Ah, mas deixa o Hayashi ganhar Deixa Ah, eu sou sete safe no defensor do meu adoro Ah, ele é muito lento, cara Ele é muito lento, velho Eu achei muito bonito a jogada dele Ele é muito lento, velho E ele tá com três cartas Só pra constar Vocês tem que fazer ele Agora é sua chance, Van Derp O que notou que eu fiz, né? É você, Colono Sou eu É, ele botou verde Em cima da carta verde Alguém podia jumpar E não jumpou O próprio Colono O que não tá indo, gente? O que é isso? Ele jogou um corinho E botou verde Em cima de uma verde A gente jogou um corinho Ai, vambora, gente Vai, só joga Olha lá Fudeu, seu set não tem azul, viu? É, eu sei Não tem azul Não tem azul Não posso fazer nada, gente Nem eu Quem disse que eu não tenho azul? Só escolhi de jogar os dois Eu sei, na outra rodada Você comprou azul, filho Você tinha o dois agora Certeza que ele não tem azul Bota azul, Van Derp Isso, Van Derp Três ou seis, Colono Isso, Van Derp Três ou seis Três ou seis, você tem um três ou seis aí Não ajuda, não ajuda, meu querido Então, já era Eu tenho um cinco, ó Aí, estúpido, não me ajuda Cinco ajuda Pincão da marca Com a Ju Você trocou, velho Não troquei, joga automático, meu amigo Igualado Bota azul 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 Azul, você vai dar a vitória pra ele Eu sei que você não deve ter azul também, Van Derp Mas você tem que pensar no bem da comunidade, primeiro Isto Olha lá, olha como é que a comunidade faz bem pro ser humano Mais ou menos, né? Olha aí Qual é a cor disso aí? Azul Caralho Caralho Não me dá essa merda, hein Sou babaca Van Derp tinha menos carga Mas eu quero E o que o colono tem, ou o que o seu site tem, Colono? Ah, eu sou o velho Como é que você não lembra? Eu não pensei Eu só troquei Eu tenho que começar a pensar, né? Tá rezando Claro que tem que pensar É, não, era amarelo, gente Eu já vi que não tem amarelo Nem o colono Como é que tu sabe? Essa amarela não tava com ele Eu sei, cara, mas é que tu é velho Nem eu Mas eu não sou burro Toma aí, então, babaca Necessário Olha lá Necessário Brincadeira de criança Agora E agora? Esse jogo tá perigosíssimo Colono quer ver Muito perigoser Muito, muito Perigoser Tem um 017 verde Olha lá Ai, ai Um 5 e um 9 Ele tem O que? Ai, ai, ai Ó, o Van Depp tem um azul Não, mentira Ele tem Não Boa, Van Depp Van Depp não tem azul Se for verde Eu te meto a porrada, Colono Ah, bom Qual é a carta dele? Ele não tem azul Deixa verde Ah, mano, tem que deixar verde Pera, 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 o Hayashi Pensa no Hayashi Tô pensando Joga Tentei peitar Tentei peitar Que carta ele tem, Hayashi? Ele tem um azul Por isso que eu falei que o Van Depp não tinha azul Pra vocês botarem azul e eu ganhar Tá bom, então Dá esse azulão pra cá 9 É um azul 9 É um azul 9 Agora o Van Depp, ele tem azul e tem outras cores, eu não sei De verde Não tem Ih, caralho É um azul 9, hein Mano, eu nunca vi um Uno trocar tanto de mão Azul 9, hein Azul 9 Mas aqui é azul 9 não Você não tem sabe de mim Entendi Caralho, nunca mais, né Essa mão vai vir pra mim, relaxa Que essa mão vai vir pra mim Engraçado é que eu tava falando que ele não tem azul e ele é justamente o que ele tinha Não pode ser azul 9 Uhum Ia ser lindo se eles botassem azul e eu ganhasse Meu Deus do céu Nossa, que filha da putagem, mano Bang de bosta Ah, não, aí não Azul 9 Hum, bem feito Troca comigo Vai ter que trocar Vai ter que trocar Ele tem 2 e 8 vermelho e 9 verde Ele tem azul nada Azul 9, 2 e 8 vermelho E daí? Isso tem 3 Todo mundo sabe minha carta Hum, então faz o seguinte Azul 9 pro Van Depp de novo E o seu 7 ficou com a tua mão Acho que era a tua mão Ah, vocês são fodas, hein, cara 2 vermelho e 1 verde Pudiu, eu tinha 2 opções e as 2 eram arriscadas Pra jogar Agora ficou azul Trocar Deixar no 4 eu troco Se deixar no 4 Eu tenho muita escolha não Eu não tenho escolha Eu sei, eu sei, calma no meu caminho igualado Ih Ah Que cagada monstruosa Não é cagada Já tinha combinado com a reação Cagada Opa Ah, não, vai vir pra mim Não, 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 não Nossa, 3 sim Só uma, só uma Nossa, uma só pra ele Uma só pra ele Mas tá valendo já Porra, tinha que pegar umas 3zinha, né Caralho Se a mão vai pra outra pessoa que vai ganhar Exatamente Já que a mão vai trocar Eu não vou segurar nada Caralho, mano E ele ainda pegou uma carta Vai pegar mais duas agora Caralho Não, mas você é burro agora também, né Foi, foi Foi instinto jumpístico Vai jumpar de novo Obrigado, obrigado Foi instinto jumpístico Foi mal Ah, ele dá quase raiva esse jumpinho dele Quando eu tenho que jumpar eu não consigo Exato, esse é o problema Eu tô coçando o cu Eu tô bebendo água O Luan tá coçando o cu, pelo visto Caralho Eu ainda pensei Vamos botar uma pra fuder o Raul do VanDep Vamos trocar Eu acho que o vermelho é seguro com o VanDep Não, o perigo já passou É, mas o Hayashi não tem vermelho Não, VanDep Vermelho Então toma aí, ô babaca Ai, meu Deus do céu Ele vai descartar o 9 Finalmente Agora a gente não sabe o que existe na mão dele Cara, tu tem alguma coisa na cabeça? Tenho Não, infelizmente Mas também não tem o azul E agora, hein? Eu achando o vermelho seguro, hein? E agora tu só deu ponto pro VanDep E agora? Descartou o 9, né? Descarta ele 3, fala Bota o amarelo, ele comprou o amarelo Certeza? Você tem certeza disso? Ele vai botar verde Eu botei o que... Ninguém tem certeza de nada Eu botei o que o meu coração mandou Coração nas cartas Se você tivesse me perguntado a tempo Eu falaria que o azul é o mais seguro Não é, não é seguro azul Não é seguro azul Tá, valeu, verde foi bom O teu coração tá valendo, Colón Viu? Meu coração nas cartas, queridão É o que... Ah, é o do reladinho Corre, bichinho Olha, eu achei com 3 cartas, viu? Que 3 cartas? Hum Ah, foi o teu último verde, queridão? E aí? Acho que não tem verde Eu comprei pra te beijar Não, não, eu tomei 4 cartas Eu tomei 4 Eu não tomei nenhuma Que ridículo Ah, vai se fuder, mano Como assim? Nunca vi isso na minha vida O que você fez? Ah, graças a Deus Olha, 2 coelhos na mesma tela Que lindo 2 coelhos numa cajadada só Me dá isso aí Caixa d'água, como diz o... Dá isso aí, seu babado Só vermelho Só vermelho na mão do Colón E ainda tem um 0 Meu Deus Droga, não joguei Porque eu tava pensando Ah, essa mão vai voltar Vocês acham que eu não tenho nada pra trocar Opa, nem precisei Mas eu fiz isso Nem precisei, idiota Meu Deus Você é um idiota Só vermelho na mão do reação Meu Deus Deu céu, velho É rápido, Colón É meu childhood Tá achando que a vida é fácil A vida bate na cara Eu cliquei na carta errada Olha, ela bate mesmo Nossa, bateu na minha cara Bateu Nossa, tu acha que tu é o rei do 8, né? Eu sou o rei do vermelho Olha aí, ó Caramba Caramba, raiado Joga o outro vermelho aí Pra você ver se eu não votei o mesmo número Verde, 2 amarelo e 2 azul Verde, 2 amarelo e 2 azul E tem um 7 Tem dois 7s ali Tem um 7 azul e um 7 verde Ele ficou decorando Onde se jogaram Ah, aprendeu? Falou pra caralho Agora a gente sabe a mão do Colón Mano, que idiota Obrigado por contar pra todo mundo tua mão A gente sabe a mão do Hayashi agora Caralho, o Hayashi Eu só fiz de propósito Eu sabia que Ah, você não quis pegar a minha mão Droga Eu achei que ele ia pegar a minha Daí ia voltar a minha mão Com menos carta, tá ligado? Ah, eu tenho 30 cartas aqui E um 7 Quem ficou com a minha mão, o Hayashi? Ninguém sabe Tá com o Hayashi Pra que que eu fui trocar a minha mão Pra essa bosta aqui? Eu não sei Valeu, Ravê Não faz isso com o Colón Deixa ele jogar Blá, 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 blá Obrigado Obrigado Não deixe O Nepe não quer deixar Não mesmo Iiii, obrigado Iiii, obrigado As meninas aí vão deixar a gente entrar na roda Olha só 3 amarelo 3, 9 e de ir pular E o que você vai fazer? O que que eu vou fazer? Vou jogar uma carta Ah 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 Tu achou que eu ia fazer Ele tem um 7 verde Ah é, 3 amarelo lá E ele tem Azul ou vermelho Azul ou vermelho Muda o amarelo Tira o amarelo, mano Azul ou vermelho Blá, blá, blá Não era amarelo Não lembra a cor da outra cor Tira o amarelo Tira o amarelo Não jumpa Eu tô idiota, Vandeff Eu falando que tira o amarelo Ele me jumpa Ele ainda jumpa pra ele jogar É, mano Se pode Mas tu não tá me fudendo Tu tá dando a vitória pra ele Ah, ele tá te fudendo Eu ia jumpar Segura ele Agora que você não devia segurar Na outra rodada Troca de cor, Vandeff Faz compra pra trocar de cor O Vandeff é o inútil Inútil, né? Boa carta, Vandeff Hum, sou sete Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa eu E essa música é caribenha, velho Tô me sentindo... Caralho, deixa ele jogar, maluco É uma música decente Interessante Ah, puta que pariu Oito eu não tinha Hum... Me gusta 3... 2 verde, um azul e um amarelo 2 verde, um azul e um amarelo 2 verde, um azul e um amarelo Vermelho Você acha que eu tenho? Eu acho que você tem É, é por isso que eu consegui jogar ela Caralho, para de jumpar, maluco Foi boa, foi boa Dessa vez... Tu tem que jumpar agora, Vandeff Porque daí tu fode com ele 5 e 2 verde e vermelho 5 e 2 verde e vermelho 5 e 2 verde e vermelho Foi pro seu set 5 e 2 verde e vermelho Cadê meu set? Cadê meu set? O que que ele tem, Ash? 5 e 2 verde e vermelho Não, achei que eu ia cair Achei que eu ia cair Você achou que a carta ia mudar de repente? É, achei que eu ia cair e ia falar as cartas dele Entendi 1, não 7, lembre-se o que ele tem Pode me dizer o que ele tem para eu ajudar? Não lembro Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, ai, ele não lembra Ele não lembra Não jumpa, Vandeff Não pode entregar para o cara Tá chegando Tá chegando O que ele não aprende Que ele não pode mandar para o cara Para levantar a bola Ai, o Vandeff jogou Caralho, é culpa dele que não lembrou Ele falou, corre Ele ia jogar uma verde Eu ia jogar verde Tá, se você não tem a dúvida Não jumpa Mas você ia ter que jogar uma verde Eu ia jogar uma verde e ia ganhar É tão difícil, entendeu? Eu não ia Eu ia jogar mais 4 Eu ia trocar de coisa Ah, eu ia jogar mais 4 Para trocar de coisa Isso é o que você vai ver Eu ia jogar mais 4